A CIDADE NO BRASIL Onde um sonho colorido mora atrás de um monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, 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 chocolate vai de meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, 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 chocolate vai de meu coração Shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-suk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-shuk-sh E numa casinha de escolha e de sorpedir Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro, portanto, rolo e doce de pente É só você tomar cuidado pra não derreter Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choro, choro, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choro, choro, chocolate bate o meu coração Chomp-chomp-chomp-chomp-chomp-chomp-chop-ch zdjęcia Choc, 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 and chocolate Choc, 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 chocolate Choc, 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 and chocolate Na 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 Na, 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 na Na, 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 na Chocolatinho, cho-chocolatinho Faz o teu coração